Seja este primeiro momento, o momento de fé e confiança. Fé no que havemos de construir juntos, para o bem-estar dos nossos povos, e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. É esta a mensagem que trago do povo brasileiro, e de que peço, seja a vossa excelência, o alto intérprete junto ao povo americano.